Fala galera, Jorge Casagrande, página 24, tem uma cúpula com grupos quaternários, só que isso aqui é a pausa no 2, na semicolcheia. Vamos lá, primeiro exercício. Lembrando que essa jogada aqui, o anterior foi isso aqui. Esse tem a pausa no 2. Dá um espaço, tá? Segundo exercício. Terceiro. Três, quatro. Quarto exercício. Não, 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 não. Calma, Jorge. Já viu quando passa o mundo na tua cabeça assim? Menos a partitura. Ai, meu Deus. Quinto exercício. Sexto exercício. Vamos lá. Legal, só que essa página aqui, gente, é 24, só que a gente vai cair lá pra 28, porque eu não sei o que aconteceu. O computador, na hora de imprimir, jogou o final dessa continuidade desse exercício pra página 28, tá? Então é 24 e 28, ok? Vou fazer aqui o sétimo exercício. Tá, oitavo exercício. Tá, oitavo exercício. Legal, galera. Grande abraço. Vamos. Tchau. Tchau.